Olá, pessoal! Bem-vindos à segunda parte do vídeo de Retrospectiva 2023, mas já projetando esse ano de 2024. Hoje, quando você está assistindo esse vídeo, é dia 3 de janeiro de 2024. Então, o Feliz Ano Novo para você, desejo muito sucesso e que você esteja junto com a gente nessa caminhada no ambiente do comércio exterior durante esse ano de 2024. Se você está chegando aqui agora, eu sou o professor e trader Carlos Moura, aproveite agora e vai lá, se inscreve já no canal, tá certo? Pode também mandar mensagens, interagir conosco. Aqui, pessoal, nesse canal, você tem mais de 700 vídeos divididos em vários assuntos temáticos que interessam ao comércio exterior, exterior, seja para quem quer exportar, para quem quer importar, para quem quer realmente se especializar no comércio exterior. Aqui você encontra conteúdos de qualidade para te ajudar. Na semana passada, nós fizemos uma retrospectiva, isso é um dos assuntos relevantes que impactaram o comércio exterior em 2023. Se você não assistiu, aqui embaixo, no campo de comentários, vai ter o link do vídeo da semana passada. E hoje, pessoal, nós vamos falar para vocês, para complementar, sete business drivers. São drivers, tá? Vou explicar. O driver é uma ferramenta do jogo de golfe. Esse é o driver. E o que ele faz? Ele te dá direção e power, força, poder, para ter um bom resultado, para ir mais longe no jogo de golfe. E aí, esse termo é emprestado para o mundo dos negócios e é muito utilizada a palavra business drivers, os drivers que vão dirigir. E nada mais são do que estratégias, dicas que vão dar o empoderamento às suas estratégias de negócio ao longo desse ano. E eu vou dar essa sede, mas nós vamos fazer isso de uma forma diferente. Eu vou fazer um passeio aqui para o São Paulo e você vai conhecendo os capitões postais aqui de São Paulo, ter esses insights para ter um melhor ano, um ano de muitos resultados em 2024. Tá bom? O convite está feito. Fica nesse vídeo até o final. Se você não está inscrito, aproveita e se inscreve no canal agora. Visita também o nosso website, aceleriacsport.com e interaja conosco. Mande suas mensagens aqui no canto de comentários ou mandando e-mails para mim, para contato, arroba aceleriacsport.com e nós vamos ter prazer em ter contato com você, interagir com você, você que deseja exportar, importar. Conta conosco. Logo após a vinheta, fica com esse vídeo super especial. Tá bom? Então, fica no vídeo até o final. E aí, pessoal? O primeiro business driver. Lembre-se do driver sempre, tá? Qual é o primeiro business driver, tá? Muito trabalho, tá? Inclusive, eu fui até a Avenida Paulista filmar a Fiesp como símbolo da indústria e do trabalho. Aí você está vendo imagem da Avenida Paulista da Fiesp, tá? E como tem que ser esse trabalho? Essa é a primeira dica. O primeiro driver é trabalho. Sem trabalho não vai ter um ano de 2024 de sucesso. Você precisa fazer seu planejamento, pensar antes de agir. Como eu falo, não adianta você pegar o driver, tá certo? E bater a bolinha de qualquer jeito e ir para o meio das árvores. De jeito nenhum. Você tem que bater a bolinha, ou seja, você tem que agir na direção certa, tá? Por isso que o golfe é uma metáfora perfeita para o mundo dos negócios. Por isso que eles usam o termo driver e direção. É perfeito. Então, planejamento é o quê? É o que te dá direção. Agora, depois você tem que fazer o quê? O investimento. Sem investimento, você não vai ter sucesso. E como que também tem que ser o trabalho? Agir, tá certo? De forma consistente. É todo dia, toda semana, todo mês. Não adianta fazer algo uma vez perdida. De jeito nenhum. Sem consistência, sem um trabalho consistente, você não vai ter sucesso em 2024. Agora, vai comigo nesse passeio aí. Fica nesse vídeo até o final. E vai acompanhando as outras dicas, os outros drivers desse vídeo. E pessoal, aqui eu estou em frente ao Nubank. E essa é a segunda dica que eu quero dar para vocês. Não adianta só trabalho. Precisa ter trabalho com inovação. E o Nubank é um exemplo de inovação. Uma empresa que tem pouco tempo, tá? E já tem 86 milhões de clientes. Tem muito país que não tem 86 milhões de pessoas. E eles têm 86 milhões de clientes. Porque são inovadores, são ágeis, são rápidos. Usam a tecnologia a seu favor. E é isso. Para você ter um bom ano de 2024, para o sucesso, pense na inovação. Essa dica é para você e para mim. Inovação. E vamos continuar o nosso passeio que tem muito mais. Pessoal, continuando o nosso passeio. E eu estou aqui, em frente a esse belíssimo prédio, onde fica o Google. E por que eu estou aqui? Eu estou aqui. Aqui é a Avenida Faria Lima. Hoje, um dos cartões postais de São Paulo. E um corredor financeiro muito famoso aqui em São Paulo. Tá certo? E por que eu estou em frente aqui, tá? Para dizer o seguinte. Para a gente ter sucesso no próximo ano, tem que ter tecnologia. E o Google é o exemplo da tecnologia. Pense nisso. E vamos continuar o nosso passeio que tem mais, tá? Pessoal, eu continuo aqui na Faria Lima, porque além de ser uma inspiração pelo lado da gente lembrar que é importante ter a gestão financeira, eu vi uma coisa aqui na Faria Lima que vale a pena falar para vocês, tá? Aqui nós temos a sede de grandes bancos. Do lado da rua tem o Bradesco, grandes agências. Aqui atrás tem o Itaú. Mas o que eu queria mostrar para vocês, que é uma grande lição para nós, é isso aqui, ó. Aqui, ó, é uma arena que o Banco XP fez, tá? E se você foi ver isso aqui, é um negócio fantástico. Você sabe que o pit tênis hoje é um esporte que está muito popular no Brasil, né? E o Banco XP, ó, fez uma arena de pit tênis e esporte. E qual é a grande lição, pessoal, que a gente tira dessa arena? A gente tem que promover o nosso produto, lembrar do marketing. Se a gente não promover, não se diferenciar no mercado, não vão lembrar da gente. Então, faça como a XP, invista no seu negócio. E vamos continuar o nosso passeio, que está bem legal, tá? Fica com mais algumas imagens aqui da linda Avenida Faria Lima. Continuando o nosso passeio. Aqui mais um cartão postal de São Paulo, ó, a famosa ponte estalhada, né? Vocês já devem ter visto alguns vídeos meus nesse local. Aqui, pessoal, é uma parte bastante importante da cidade, muito bonita. Porque aqui é um centro de negócios, de convenções. É o World Trade Center aqui, tá? Aqui atrás você tem, ó, o centro de convenções do WTC. Aqui você tem hotéis, você tem shopping center. É um complexo de escritórios, ó, essas torres aqui, ó. Que maravilha, tá? E por que que eu resolvi filmar aqui qual que é a reflexão? Inclusive, vou deixar o WTC aqui no fundo pra fazer essa reflexão com vocês. Porque é o seguinte, tudo que a gente for fazer nos negócios depende de pessoas. Não se enganem. Depende dos relacionamentos. Essa coisa de achar que a internet resolve tudo. Não, isso é um meio de conexão. Mas os negócios, eles acontecem muito no face to face, nos negócios. Aqui tem um dos principais clubes de negócios do mundo. O WTC Business Club, que eu já fiz, inclusive, parte. Eu já fiz sócio e já prestei serviço. Pra você ter sucesso nos negócios em 2024, invista nos seus relacionamentos. Procure manter bons relacionamentos, networking, buscando conteúdo. Porque aqui não é só encontrar pessoas, é atualizar conhecimentos, participar de feiras de negócios. É muito importante. Porque se você não estiver conectado com pessoas e desenvolvendo esses relacionamentos, como é que você vai ter bons negócios? Essa é a dica. Invista nos negócios. Procure ter contato com as pessoas. Procure primeiro servir e depois você vai receber em troca. Tá bom? Fica a dica. Pessoal, esse aqui é o novo cartão postal de São Paulo. É o condomínio empresarial e residencial parque da cidade. Aqui, pessoal, foram investidos milhões e milhões de reais. E por que eu resolvi vir até aqui pra mostrar pra vocês esse super condomínio, parque da cidade? Porque ele foi construído na época da pandemia. Ainda nem está terminado, tá? Tem muita coisa sendo construída. E por que eu resolvi mostrar isso pra vocês? Porque tem que investir. Quem quiser ter um bom ano de 2024, tem que investir. Você imagina quanto se investiu aqui, quantos empresários tiveram que acreditar. E aí você talvez diga, ah, mas o pessoal daqui tem dinheiro pra investir. Veja, tudo é um risco. Mas se você não investir, você não vai ganhar. Então, é preciso investir. Você precisa realmente buscar os recursos, apresentar projetos, tá certo? E acreditar no seu sonho. Esses empresários aqui acreditaram também. Os empresários que construíram o parque da cidade. Você precisa investir no seu negócio. Invista no conhecimento, invista na sua empresa, acredite no seu sonho. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Pessoal, e pra concluir o vídeo de hoje, eu vim pra um lugar muito inspirador, muito bonito. Aqui, ó, é o Parque do Ibirapuera, um dos cartões postais de São Paulo. Quem não é daqui de São Paulo já ouviu falar desse belíssimo parque, tá? E aqui é um lugar fantástico. Tem natureza, tem animais. Aqui você vê ali, ó, os patinhos ali descansando na beira, tem garça. E qual é a reflexão, tá? A reflexão é que a gente precisa, pessoal, cuidar da nossa saúde pra ter um bom ano de 2024. Porque não adianta a gente... tudo aquilo que eu falei no início. Trabalho, investimento, marketing, relacionamento. Tudo aquilo que foi falado nos outros pontos turísticos aqui de São Paulo, mas sem saúde. E a saúde nas três dimensões. A física, então, por exemplo, ó, tomar água. Água é importante, mas também se exercitar. Muitas vezes eu pego minha bicicleta e venho até aqui no Parque do Ibirapuera. Faço um trajeto muito agradável e isso é qualidade... isso é saúde física. Agora, também tem a outra dimensão, que é a saúde emocional. Ou seja, a gente precisa ser tranquilo como os animais, né? Você vê aqui os cisnes, né? As garças, uma tranquilidade que nos lembra como é importante a gente manter a nossa saúde emocional. Manter as emoções sob controle, porque senão a gente vai ter sérios problemas, tá certo? Outra dimensão importante é a dimensão espiritual. Você precisa se conectar com o espírito, né? Com a parte espiritual, independente de religião. Mas você precisa desenvolver a fé, acreditar que o ano vai ser melhor. Hoje você está assistindo esse vídeo, é dia 3 de janeiro de 2024. Se você não acreditar que vai ter um 2024 bom, vai ser um terrível. Porque desafios nós vamos ter. Não pense que os animais aí não têm desafios. Eles precisam arrumar comida, os predadores. Todo mundo tem desafios, inclusive eles, tá certo? Nós precisamos desenvolver essas três dimensões. Então, eu termino aqui, tá? Nesse lindo lugar, tá? Com a presença aí dos animais. E eu desejo para todos vocês que acompanham o canal Acelero Export um feliz 2024. Cheio de realizações. Nas próximas semanas, o nosso canal e a nossa empresa vai ter várias novidades. Acompanhe nosso canal. Se você ainda não está inscrito, aproveite agora, tá? Vai aqui embaixo, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com muita gente. Quem sabe possa servir de inspiração para outras pessoas, outras empresas. E eu encontro você no próximo vídeo, na próxima semana. Sempre com conteúdo inspirador e técnico. Para você que quer exportar ou importar, tá bom? Eu fico por aqui. Um abraço. Sucesso para você em 2024. Feliz ano novo. Feliz ano novo.